E as datas comemorativas sempre foram estratégicas para alavancar as vendas no comércio. Em tempos de crise, os lojistas aguardam com ansiedade que os consumidores saiam às compras e já estão se preparando para o dia dos pais. Em época de recessão econômica, as datas comemorativas aquecem mais ainda o comércio. Para os lojistas é o momento de diminuir o estoque. Se o consumo está retraído, você tem que utilizar de um momento onde normalmente já existe uma cultura de compras para oferecer um estoque mais apropriado, uma promoção mais apropriada, atrair o cliente para mostrar para ele que adquirir um produto, enfim, fazer um investimento é um bom negócio. Mesmo com a crise, as datas comemorativas bateram as expectativas do comerciante matogrossense. As vendas do dia dos namorados deste ano, por exemplo, tiveram um aumento de 3,9% em comparação com 2015. Com isso, a expectativa para o dia dos pais é boa. Como no dia dos namorados nós tivemos um acréscimo aqui em Cuiabá, nós estamos acreditando que o dia dos pais, ele estará dentro já de uma nova realidade, que é uma nova realidade de esperança, de consumo, de movimento da economia local. Em comparação a outras datas, o dia dos pais não aquece tanto o comércio, mas com promoções e campanhas, este shopping espera um aumento nas vendas de 8% para a data em relação ao mesmo período do ano passado. A nossa campanha começa dia 1º de agosto. O cliente que comprar R$ 200,00 em compra vai concorrer a uma mesada de setembro até o final do ano no valor de R$ 3.000,00, mais uma cafeteira e mais 19 pais serão contemplados com cafeteiras. Mas nem todos pensaram no presente para o pai. Ainda não. Então, tem tempo de pensar ainda, né? Vou tentar comprar o presente. E é bom correr, porque tem pai que já é avô, esperando ganhar dois presentes na data. Eu acho que nada mais justo. Agora ele nos devolver essa alegria. Eu acho que nada mais justo.